Música Muito bem, participando aqui também dessa confraternização na Estância Turística de Avaré junto ao Libertagas Motoclube, está aqui o Dutra, lá da cidade de Serquilho. Dutra, como é que é estar participando desse churrasco de confraternização aqui em Avaré? Tá muito legal, pessoal, tudo chegou aí, tá chique o negócio. Como é que é a ação de vocês do Motoclube lá em Serquilho, vocês têm encontro, como é que vocês trabalham na cidade? Temos, temos encontro, Motofest da cidade, que agora mudou a data em abril e logo após o aniversário dos solitários na cidade também. Há quantos anos vocês vêm fazendo esses eventos? Há quatro anos. Quatro anos já, vocês vêm fazendo o encontro em Serquilho, e esse ano agora, próximo ano então, será em abril novamente? Isso, Motofest da cidade sim, em abril. O aniversário dos solitários é em maio. Bem próximo então, em abril e maio, né? Mas qual o recado que você deixa para o pessoal aqui de Avaré, todo mundo que está participando aqui dessa confraternização? Eu deixo o recado que continue assim, que é muito legal estar na estrada, junto com os irmãos. O pessoal, a gente sempre está junto, sempre que pode a gente está, sempre está junto aí, é muito legal. Continue assim que é bom, é bom estar junto com os amigos da estrada, moto, é legal. Tá certo, então eu, Dutra, lá da cidade de Serquilho, uma distância um pouquinho maior, também participando aqui da confraternização do Libertagas, do Motoclube, aqui da Estância Turística de Avaré. Vamos continuar girando. Música Música Música